Um gol dele foi contra, o outro, o meu jogador ia tirar a bola, se escorregou todo e o cara sobrou para o gol e foi chutou. Deixa eu falar, o primeiro gol foi contra, que dava para o cara atirar, ele cabeceu para o gol. Aí beleza, aí eu sei, mas não ia passar, o cara dava na bola, 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 porque ele deu a cabeça na batanta do gol. É, o segundo gol, o cara ia tirar a bola, mas não conseguiu tirar, se enrolou com a bola, aí sobrou, maluco, a combatei e bateu na frente, mas não conseguiu. Não, mas não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu. Se liga, o gol tá aqui, a bola vem pulando, esse lançamento que ele deu, a bola vem na frente do gol, qualquer lacinha que o zagueiro tira, é bom contra, é normal, é mexer. Mas não deixa de cabeça difícil, o cara tem que estar mais rápido, o cara tem que ir atrás, a bola vem atrás, o zagueiro tem que estar na frente, que é mais fácil, mas se passa, era o gol de um cara. E você fez certo, esse passo era o gol de um caco, certo? Eu tava na marcação de qualquer cruzamento, qualquer cruzamento, se o zagueiro não tirar, é isso, aperta a X, mas infelizmente o zagueiro tá mal posicionado pra bola que vem. E você sabe o que me chateou? Porque ele tava aqui, e na hora que ele fez isso aqui, a bola entrou, e ainda tem outra, e ainda tem outra, e ainda tem outra, e ainda tem outra, e ainda tem outra. Agora o que é que você tá aqui pra frente? A copinha vai ser o seguinte, a copinha vai ser o seguinte, a copinha vai ser o seguinte, aqui no final da copinha vai ser o seguinte, a copinha vai ser o seguinte, o que é que a copinha vai ser? Sabe o carregador? Eu não sei. Não quero ajudar não. Ele tá morrendo no lugar. Minha meta, minha meta tá chegando no final. Ah, mas o dele eu não sei. Tá ligado? Vou botar a minha mão. Eu não sei. A última vez, eu sou o meu semifinal. Eu vou jogar com todo mundo. Sempre era assim. Sempre era assim. Sempre era assim. Sempre na fase de grupo, veria pra ele. Se eu fosse, você achar bem a parceriedade. Mudei o time. Filho, eu não botei 4x2. 2x2. É outra coisa. Quando ele feita, os dois já deram. E eu não botei 4x2. 2x2. Eu não botei 4x2. Aqui agora... Mas tem que ser. O time é bom cabeceando. Vem, mate. Mate algo. Mas isso é uma estratégia. Não seria igual, você sabe. Agora aqui... É não. Aqui a grava na grande final do primeiro tomato online. Transmitido ao vivo. Aqui em Salvador. Do canal. Do canal. Do canal que não tem nome ainda. Ao princípio esse barulho. Desacreditados aqui. No sofá. Tem que ser. Mas assim, olha velho. Direito apareceu o título e a tua cara vai cair. Não. 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 Não sei por meio. Nada. Não sei por meio. Moreno. Tiago. Blota a Tastik. Brota a Tastik. Brota uma nova ai. Aí você quer que eu peguei, cara. Bota uma nova aqui no canal. Vai impressionar. É certo? É vagado. Sim, no final não existe se jogar assim pra assim. Pode começar? Você ia mexer em tudo? Já. Uau. Tá tudo ok, produção? Thiago, produção, tá tudo ok com a gravação, velho? Tá funcionando normal? Pronto. O Edson vai ter o cabo agora. Olha lá o último. Vai galera, infelizmente nas últimas finais eu não pude ir bem, mas essa vez eu vou dar muito melhor. Olá amigo. Ele é o maior vice. Quantos vice, quatro vice. Pra trocar no comentário, então. Caio Ribeiro estará na meu lado. Mas quem é o quê? O outro vice. Ele se duvidar, ele foi o cara que mais chegou na final até agora. Só que nunca ganhou nenhum. É mentira, eu nunca pedi. Nossa, como você é traíra, cara. Eu juro que eu não fiz isso, é brincadeira mesmo. Tira. Hoje tem, hoje tem Paris Saint-Germain e Manchester United. Eu gostaria de escutar aqui do Caio Ribeiro uma previsão sobre esse jogo. O que a gente pode esperar? É difícil, Thiago. Vamos lá. Assim que a bola rolar, a gente já pode ter uma ideia melhor do que vai acontecer. Vamos lá. Harald Fimler é o juiz de hoje. Essa pita é o tempo de campo. Essa pita. E tá aí o time do Paris Saint-Germain pra hoje. Sema definido no 4-5. O ofensivo que na prática cai o Ribeiro. É um 4-2-3-1. O time vai jogar pra frente e pressionando a saída de bola. São 4 jogadores com caracteres. O que é, velho? Ah, o controle a gente finalizou. Eu acho que tá até ativo, velho. Agora é assim, velho. Os títulos de copinha, velho, tem que ser títulos da parte, tá ligado? A gente não tem que contar como se fosse o campeonato brasileiro, não, velho. É que a Edson muda isso aqui, velho. A gente estará padrão. Você pode ir dar uma parada. Você pode ir no padrão, velho. Não, mas você muda o Nelson aqui. Sem ir no Valência. Não, beleza do padrão. Não, beleza do padrão. Vão no Brasil aí, velho. Todo mundo conta mesmo. Porque você tomou o pau na primeira parada. Onde é a Edson falando aí agora? Só eu. Fala o quê? Casa parte. Casa parte nada. É conta normal. Claro que ser campeonato não é bom jogar. Você joga aí, beleza. Nem jogo. Vou jogar. Aí, ó, velho. Ô, Edson. Meu filho, Copa é pra contar normal. É campeonato com todo mundo junto. Se não for pra contar, nem jogo. Por que eu jogo a campeonato que não vai contar? Copa é campeonato que conta normal. Desgrava, velho. Só porque é só eu ganho Copa. Sempre assim. No PES eu ganhei dois, não vale. Aqui eu ganho a Copa, não vale. Só que eu ganho a Copa, não vale. Só que eu ganho a Copa, não vale. Já parou disso? Olha, galera. Relaxa aí, velho. Aqui é... É briga pro vizinho. É porque os caras sempre querem desmerecer o campeonato que eu ganho. Não, velho. Eu falei normal. Não falei pessoal aí nisso, rapaz. Só você não. Meu filho, quem ganhar aqui vai ter um título normal de campeonato. Aqui. Na Copa. Na Copa. É Copa porque é mata-mata, velho. O estilo de você não conhece futebol não é futebol. O estilo de campeonato que é mata-mata é Copa. Concentra. Concentra. No próximo campeonato vai ser Copa do Mundo com o time sorteado. Agora é. Acabou. Copa do Mundo com o time de... Trísticas bastante ofensivas. Cara, é Copa do Mundo. E essa é a escalação do Manchester United. Pogba. Martial. Lukaku. Martial. Que isso. Que linda bola enfiada pro Santos. A defesa foi bem pra afastar. Rashford. Valencia. Valencia mandou pra área. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. Que bela chance pra sair rápido no contra-ataque. E o contra-ataque não deu certo. A defesa parou o contra-ataque com o pé nas costas. Deu tudo certo. Verratti. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. O Manchester United vai. Que linda enfiada do Lukaku. Jogou simples. Passou de cabeça. Martial. Defendeu o goleiro. Que com ela. Bola. Não se traga aqui. Cortado ali o passe no meio do caminho. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Cavani. Pogba. Martial. Lukaku. Romero Lukaku. Verratti. Di Maria. Rashford. Sanchez. Veio chute. O zagueirão tava no lugar certo. Di Maria. Perderam a posse de bola. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Pogba. Rashford. Sanchez. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Desarme corajoso dentro da área. Verratti. Tão apertando ele. Mbappé. Cavani. Desarme. Feito. Sanchez. Martial. Henrique. Tentou o passe e errou feio. Pode levar perigo. Arrancada é boa e pode ser perigosa. Parecia um chute despretensioso de longe, mas levou muito perigo. Esmalen. Passe interceptado. O adversário olhou bem a jogada. Olhou pra essa bola. pegou o goleiro e acho que nem ele acreditou que foi tão fácil, Caio. O que aconteceu, Thiagão? Eu não sei o que que ele tentou fazer ali na... Forte. Armado lateral pro PSG. Descubra. Mbappé. 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 Zagueirão chegou e disse, aqui não. Rabiou. Devolveu rapidinho. Mbappé. Vai pintar ataque perigoso. O adversário vai vendo o corte e interrompe a jogada. Martial. Olha, hoje não tá errando nada, hein? Mais um passe certo. Darmian. Marcos Rojo. Vem aí, o passe foi cortado no meio do caminho. Ele decidiu cruzar pra trás. E tá lá dentro. Gol! Pra fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio. Diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade. Pra ter que mudar eles agora. Tá ali, Carinha, viu? Eu queria dizer que entendi a sua ironia que você é um grande... Mas vamos voltar ao gol. O segredo foi meu posicionamento. Vamos ficar de olho nesse ataque. Boa chegada. Boa chegada. Mbappé. TG. Mas bem, procura alguém para jogar. Vamos ver o que vai acontecer. Passe mal feito, a bola tem um novo dono. O Martuar me indica dois minutos de acréscimo. Cavani. Cortado ali o passe no meio do caminho. Aí, velho. Mbappé. O juizão apita. Ah, é verdade. Não dá certo, não dá certo. Eu esqueci. Mexeu na bola o Manchester United, segundo tempo em andamento. Boa tabelinha. E ele se manda para o ataque com a bola. Di Maria. Pode sair o contra-ataque. Corte feito. Pogba. Martial. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe, ele vai avançando. Sanchez. Pogba. Alex manda para o gol. Uma pancada em cima do zagueiro. E vai pintar contra-ataque. Saiu a bola. O tiro de meta vem aí. Darmian. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo, pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Martial. Tá sem marcação e ele vai avançando. Di Maria. Mbappé. Saiu a conclusão. Defesa do DG. Assisticou todo, foi buscar. O DG tem uma facilidade incrível pra chegar nesse tipo de bola. Thiago mostrou isso mais uma vez. Segue o jogo que o PSG tem vantagem por aqui. Lukaku. Olha o Martial sozinho pelo lado do campo. Tem espaço. Alexis Sante está no meio da área. E eles já recuperaram a bola bem rápido. Estão tentando reagir. Quinze minutos jogados. Faltam trinta. Olha que linda bola enfiada. Defesa. É apenas tiro de meta pro goleiro cobrar. E o DG, hein? Agora há pouco fez uma defesaça. Vamos rever. Participação fundamental do goleiro agora. Vai inspirar o time inteiro. Martial. Tentou o passo e entregou de graça pra defesa. O adversário vai bem no corte e interrompe a jogada. PSG tem bastante espaço pra jogar pelo lado do campo. A bola foi bem cruzada, mas a defesa tá ali pra isso mesmo. Martial. Pogba. Romelo Lukaku. Olha o perigo. Lukaku. É caixa, é caixa, é caixa. Gol. Bola rasteira sempre complica o goleiro. Que belo gol. Verratti. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Mbappé. Ele segura a bola ali do jeito que dá. Rabiot. Cavani. Rabiot. Ficou. Bola pro gol. A bola tocou na trave. Antes de sair. Valencia. Martial. Rashford. Lukaku. Marcos Rashford. Rashford. A bola sai em escanteio. Chance boa de pular frente no placar. E o escanteio foi batido na mão do goleiro. São só mais 15 minutos de bola rolando por aqui. Di Maria. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Pogba. Olha o perigo. Lukaku. Vamos ficar de olho no escanteio do Manchester United. Não deu pra tirar o perigo dali. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. O Manchester United vai chegando. A jogada tem... Olha o perigo. Lukaku. O zagueirão tava... Sanchez. Pega o goleiro com facilidade. Entramos nos últimos minutos. Quem vai se arriscar mais em busca do gol da vitória, hein? Se ninguém chegar... Que bola enfiada pelo Cavani. Blas de Periboso. O de Maria. Olha lá. Gol. Gol. No finalzinho pra passar a frente e definir o placar. Tem, né? Tem. Tem, tem. 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 Pode sim ter sido o gol da vitória, Thiagão, mas o time não pode se desorganizar em campo, senão vai sofrer pressão. E que azar, hein, Caio Ribeiro, aquele desvio. É verdade, Thiagão, ele estava no lugar errado, na hora errada. Neymar, vamos ficar de olho nesse ataque. Não sei até quando prepara o físico. Juizão pegou a falta a favor do Manchester United. E ele não deixou a bola passar, o cruzamento tinha endereço certo. Darmian. Tá sem marcação e ele vai avançando. Lukaku. Ele afasta a bola, mas vem escanteio por aí. Escanteio pra dentro da área. O juiz mandou o PSG continuar, vantagem. Verratti. Neymar. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. O juiz tá dando... Lucas. Yuri. E ele se manda pro ataque com a bola. Ganhou! E ela vai longe. Mas muito... Fica brava, ué. Perdeu, filho? Fiz grão, o cara não ganha não. Que porra é essa, ué? Fica brava, ué. Uou, olha isso aqui. E aí, como é que vai ser a copinha? Agora eu ponho, tá churro. Viro campeão do campeonato online, pai! O do canal não podia ser diferente. O do canal não podia ser diferente. Eu não bagacei nada. Quem bagaçou pro Érico aí, falou. Érico, o que foi bagaçando aí? O ouvido... O ouvido no pé, não tá aqui. O que foi bagaçando você lá? Só na minha, eu tava com ação solida, galera. O que foi bagaçando você lá? O que foi bagaçando você lá? O que foi bagaçando galera? O que for o qual foi pra mộtatamente parte dava né? Érico! O que foi bagaçando você lá? Olha só fazer aquele quinto, ó. Maurício, 쇄s era甩Qué tal, terra. ало aqui, voouvel... V, v, v Muito bom! Oh, Bela! Esse passagem, eu não tenho visto nenhum, não. Está na frente, você não quer ser nosso campeão. Até ele quer ser o seu campeão. Ah, morreu, você não é uma barba, pô. E aí? Agora é assim, Larissa, ó. Não, Larissa tá campeã, não. Você tá comendo com ele? Você é aquele tipo, você é aquele tipo, você é aquele tipo. Você tá com a lenda? Filho, ser sincero, ser sincero. Vamos fazer a copa logo? Aí ele tá com o Thiago. Ele tá com o Thiago. Thiago já ganhou? Qual a arma? Isso é igual ao Vasco ou não, Larissa? Não é tipo, não. É assim ou na final? Agora eles trocam aqui no Vasco. Tem de troféu acumulado. Só que das antigas já. Parceiro. Você foi campeão, velho. Parabéns. Já tava na hora. Quem foi campeão? Já passou, velho. Já tinha passado. Eu pensei que você não queria ter mais campeão na vida. Tchau.